Pessoal, eu morro e não vejo tudo. Olha só o absurdo do Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos, lá no estado de São Paulo. Acreditem, acreditem. Justiça determina afastamento de empregados não vacinados das lojas da van no Vale. Olha só, segundo o Ministério Público do Trabalho, empregados da filial de São José dos Campos se recusaram a tomar vacina e loja foi negligente por mantê-los no trabalho presencial. Que absurdo Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos. Por acaso, querem que eu demita os meus colaboradores? Liberdade é tudo. E olha só isso aqui, né? Ministério Público do Trabalho obteve na última terça-feira, dia 15, uma liminar contra a loja do departamento Havan, determinando que a empresa afaste imediatamente do trabalho presencial os trabalhadores que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid nas lojas. Um absurdo. Decisão foi expedida esta semana pela vara de trabalho de São José dos Campos. Engraçado, estou recebendo essa notificação pela imprensa. Nós não fomos notificados, não é isso? Nós não fomos nem citados da ação, nem da liminar. Será que esse pessoal gosta de se aparecer? Manda primeiro para a imprensa, né? E depois manda a notificação. Será que é isso que eles querem? Não sei mais. Se aparecer? Se aparecer, né? Aliás, né? Deveriam cuidar, sim, da preservação do trabalhador, ajudar o trabalhador e não prejudicar o trabalho, né? Estão violando os direitos e a liberdade dos colaboradores. Nós temos duas pessoas que não tomaram a vacina, né? Por que, Fábio, nosso setor jurídico aqui da van? Veja só, nós temos lá quase 100 funcionários e duas pessoas que lá estão. Um é PCD. PCD, o que que é? Ele tem um problema, tal, e até por recomendação médica, ele não, a família, ela disse que não era melhor, não era bom tomar a vacina. E outra pessoa por convicção. Convocção. Convocção. Inclusive, liberdade. 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 Ele disse que não gostaria de tomar e nós respeitamos, nós não obrigamos ninguém a tomar a vacina. Não, nós aqui respeitamos a liberdade do cidadão, do nosso colaborador, como tem a democracia, se chama isso, pessoal, do Ministério Público do Trabalho de São José dos Campos. Eu tenho certeza que, de repente, essa ideia não é compactuada com todos do Ministério lá, né? Mas, de repente, alguns aí usando ideologias jurídicas, né? Ideologias... Sim. E o engraçado é que não foi nenhum cidadão que pediu, não foi nenhum colaborador que pediu uma intervenção. Foi o Ministério Público do Trabalho. Ninguém pediu, eles fizeram essa intervenção. Ativismo jurídico, ativismo jurídico. Por que afastar esses colaboradores? Por que eu vou demitir ou afastar? Aqui, um desses funcionários é portador de deficiência inserido no mercado de trabalho. Como exige a legislação? Como explicar para um portador de deficiência mental que ele não pode trabalhar porque o Ministério Público não quer? Que absurdo o negócio desse. É por isso, pessoal, que nós precisamos lutar por liberdade, por democracia, emprego e felicidade. Como eu sempre falo, nós precisamos... Nós não podemos aceitar que pessoas no escritório tomem decisão contra você, cidadão. Não é isso? O que nós vamos fazer? Recorreram. Recorreram. E se nós... E eles querem ainda, Luciano, só para ver, eu tenho que afastar, tenho que explicar para o menino agora. Porque se eu não afastá-lo, nós vamos receber uma multa diária de 5 mil reais. 5 mil reais por dia. E o que mais que eles querem? Eles querem que nós façamos uma campanha para a vacinação. Algo que já é... Imagina, né? Todo mundo fazendo campanha de vacinação não é empresa privada que tem que fazer. Lamentavelmente, novamente, a burocracia, os tecnocratas, os burocratas tomando decisão pelo cidadão. É por isso que nós temos que lutar. Ministério Público do Trabalho de São José do Campo. Pense antes de tomar essas decisões. Não prejudique os trabalhadores. Um abraço. Vamos recorrer. Vamos. Obrigado. Um abraço. Obrigado.